Chico, hoje tem rodada do Campeonato Gaúcho nos tribunais. É verdade, é verdade. Na verdade é uma semana longa para o TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, para avaliar diversas situações do Campeonato Gaúcho. Mas hoje talvez a principal, que é a questão do racismo, envolvendo o árbitro Márcio Chagas da Silva, que está envolvido no processo de injúria racial e que pode punir o esportivo de Bento Gonçalves. O interessante sobre esse aspecto, Meneghete, é que a gente, conversando com integrantes do tribunal aqui, foi tentar entender que tipo de punição poderia pegar o esportivo. E desde ontem uma novidade, porque o esportivo, pelo regulamento do Campeonato Gaúcho, até pelas leis que a gente conhece, poderia perder três pontos, que é a pontuação da partida em disputa, que seria a punição máxima acrescida de uma multa. Mas o doutor Alberto Franco, que é procurador do Tribunal de Justiça Desportiva, ele, analisando o CBJD, que é o Código Brasileiro, e que rege as leis no país inteiro, ele tem uma brecha na lei de que, dependendo da gravidade da situação, sim, o tribunal pode julgar de acordo com alguns artigos que prevêm, inclusive, a exclusão do clube no campeonato. Então, existe essa possibilidade. Então, neste campeonato, seria um rebaixamento. Não, não, é a exclusão. Não é um rebaixamento, é a exclusão. Porque a gente imaginava até então que a pena máxima ao esportivo fosse a perda de pontos. Mas existe uma, não sei se uma brecha, não sei se esse é o termo, mas existe um adendo nas leis que coloca que, dependendo da gravidade da situação, ou seja, se o tribunal entender que esse é um caso de extrema gravidade, e essas são as palavras utilizadas na legislação, extrema gravidade, o clube pode sim ser excluído da competição. E aí, significa o que na prática? Excluído da competição deste ano? Sim. Falta uma rodada? Na prática, não significa nada. Não vai se classificar? Mas é uma punição, ele vai ser rebaixado. É uma punição diferente. Por isso que eu estou perguntando para o Chico. Mas é na prática, é o que vai acontecer, porque ele está lutando contra o rebaixamento. Não, mas com os 13 pontos que ele tem, não cai mais. Não, ele pode não cair, ele pode ser excluído e não cair. O que está escrito é a exclusão da competição. Mas ele poderia ser excluído e perder os 3 pontos? Aí sim. Aí ele fica em isso. Se perder os 3 pontos, fica em isso. Aí é que está, ele pode ser incluído. Eu vou dizer o seguinte, só excluir o esportivo, eu não estou aqui defendendo que tem que ter punição ou não. Não, daqui a pouco vou falar sobre isso. Agora, na tua informação. Mas seria uma punição maior, né? Na tua informação. Como é que é? Mas seria uma punição maior do que a gente já viu nesses casos. Só excluir... Tudo bem que a consequência não vai ser grave? Não tem consequência nenhuma. Vai perder uma rodada, está bem. Os jogadores estão de férias, não vai se classificar. Tu excluir um clube de uma competição é forte. A competição acabou para o clube, Chico, tem mais uma rodada. Eu entendo que a consequência seja essa. Bom, se isso significar o rebaixamento, porque ele perderia também os 3 pontos do jogo em questão, aí começa a repercussão. Acho que ele pode ser julgado pela consequência prática, mas tem uma consequência moral, né? Tu ser excluído de uma competição por racismo é muito forte para a tua história, né? Ah, fica marcado, né? É, muito forte. Mas, tá, e essa brecha de julgamento do regulamento teria alguma outra margem de interpretação? Não, seria exclusão, ou não? Pode interstar o estádio por um ano, por exemplo? É que a margem de interpretação é o tribunal entender que o fato se trata de um fato de extrema gravidade, que é o que corresponde à exclusão do time. Diz ali que se o tribunal entender o fato como extrema gravidade, pode sim ocasionar a exclusão do clube. Minha opinião, a exclusão do clube seria exagero, seria brando demais apenas perder o mando de campo na última rodada, e seria justo perder os 3 pontos da partida. Eu acho que essa seria a punição mais justa. Perder os 3 pontos do jogo. Eu acho que, como tu dissesse, Valdez, a consequência moral da exclusão do esportivo, eu acho que seria uma punição exemplar. Se bem que eu acho essa lei muito engraçada. Perder os pontos da partida. Tá, e se tivesse perdido a partida? Como é que faria? É. Ganhou a partida, tudo bem. Vai perder. E se tivesse perdido pro Veranópolis aquele jogo? É complicado, né? Eu acho que uma punição exemplar, ela traria mais fiscalização, mais consequência da sequência. Não precisa nada, a não ser do ponto de vista moral. Tá bem, mas acabou o campeonato esportivo. Acabou o campeonato. Não, mas é que seria uma notícia mundial, né? É, é isso aí. Na cidade, não vou dizer. Não, 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 é que a notícia mundial é o seguinte. Claro que é. A notícia mundial é o seguinte. Tu sofre algum tipo de pena em que tu vai perder 50 mil reais, mas tem uma analeta pequena lá, em compensação recebe 48 mil reais imediatamente. Vem cá, é a mesma coisa. Tá excluído de uma competição que falta uma rodada pra ele. Não, não, não. É, mas a manchete, a manchete é muito forte. A manchete é esportiva, é excluído. Eu, se sou do esportivo, eu prefiro perder 3 pontos, tá? Mando de campo a ser excluído. Vai ser o primeiro clube brasileiro a ser excluído de uma competição por racismo. É muito forte. É muito forte. Fica marcado. É inesquecível. Então, e vai ser a referência pra sempre. É ruim pro clube. Sempre vão lembrar disso. Qualquer caso de racismo que aparecer, sempre vão lembrar do esportivo. Não, não, mas vão lembrar do esportivo igual. Se não acontecer, não vão lembrar igual. Não, não, não. Aí que tá, Rimeira. Mas a exclução teve uma consequência. Por mais que na prática... Chico, não vou te convidar pra continuar o meu casamento, mas tu vai estar viajando mesmo. E aí, Chico? Mas e aí, Chico? Vai estar em viagem. Não, não é. Então, o Real Garcilasso teve o mesmo problema e ninguém mais fala o assunto. Ninguém mais fala o assunto. Não, fala sim. Não fala ninguém fala. Foi lembrado agora, está sendo lembrado por ti. Por mim. E foi lembrado. Foi lembrado essa semana agora, foi lembrado esse episódio. Inclusive, essa não é uma questão fechada, que eu saiba como é bom ainda. Ainda vai analisar. Ainda vai analisar. Quando terminar o campeonato... Só pra esclarecer, o nosso editor Paulo Pires conversou agora há pouco com o Alberto Franco e é uma questão dúbia, segundo ele. Ou seja, ele mesmo entende que não há uma clareza na questão de exclusão ou rebaixamento. Não há uma clareza. É que a gente está tratando de uma situação, uma condição atual... Rebaixamento, eu acho que tu mudar um clube de divisão, que eu acho uma pena forte, eu acho ela forte, e isso eu acho que tem impacto. Não estou dizendo que é mais adequado. Estou dizendo que é forte e tem impacto. Porque a gente tem impacto. Não foi rebaixado. A gente está falando da condição atual do esportivo, que perdendo três pontos correria risco. Ele pode também ser punido, tanto com a exclusão, como com a perda dos três pontos. Pode acontecer. Dá mais um pouquinho. Mas aí é com o tribunal. O que é mais importante para a causa? ter um impacto regional aqui, que morre aqui, porque o esportivo é rebaixado, ano que vem ele sobe e acabou. Não, não, o clube muda de divisão, o clube. Mas isso também daria a manchete. Mas a exclusão do campeonato. Não dá tanta. Mas essa manchete é falsa, Ribeiro. Esportivo excluído do campeonato gaúcho. Mas acabou o campeonato gaúcho para ele. Essa manchete... Quem fizer essa manchete amanhã vai estar mentindo. Não está mentindo, vai estar falando a verdade. E é o que mais importa. porque o que parece é o mais importante. O jogador é que o esportivo está excluído da última rodada. É excluído da última rodada. Mas é que não tem o que fazer. O campeonato está em andamento, a menos que o rebaixe. Acabou o cabe recurso ao esportivo? Quase. Provavelmente. Claro. Sempre é um julgamento de primeira instância. Quase. Ah, de repente o esportivo vai no superior, no pleno do STJD. O próprio passo fundo, que perdeu oito pontos, ficou para a semana que vem. Sim, sim. Se ele não conseguir reverter, está rebaixado. Está rebaixado, mas vai ao pleno. Vai longe. Roberto. Gabriela Lima, adeus ao racismo, que isso sirva de exemplo. A Débora Jefferson. Pois é, o time vai acabar pagando por alguns falsos torcedores. Mas se isso é necessário para aprenderem que racismo não tem mais lugar no mundo, o que seja feito? Não são só... A grande questão não é os torcedores que foram racistas na arquibancada. A punição ao esportivo pode acontecer pelo ato de racismo dentro da área privativa do clube onde só funcionários e dirigentes têm acesso com as bananas. É por isso que o esportivo pode ser podido. Mas acho que entra no bolo também. Também. Mas o mais grave é isso. Mas aí também... Eu não sou especialista, estou só colocando perguntas, tá? Aí tem também uma questão que vai além da legislação esportiva. Como é que se prova que botou as bananas de racismo? Esse que é o problema. Aí é o tribunal do clube, né? O clube é o responsável, né? O clube é o responsável, o carro está dentro das instalações do clube e o Mário que só vão lá funcionários do clube. E está dentro de um contexto de que o Márcio sofreu racismo desde que chegou no estado. Se acontecer aqui no corredor da Bandeirantes, o Meneghete vai ser cobrado. Exatamente. E a Bandeirantes vai ser cobrada. O Gelson nem pergunta o que acontece com o time que jogaria com ele no domingo. Alguém sabe? Se o esportivo é 3 a 0. Acho que não vai acontecer isso porque aí vão causar um desequilíbrio técnico. Outros estarão sendo prejudicados. Mas a perda de 3 pontos também é um desequilíbrio técnico. Também. Mas isso eu acho que pode acontecer.